Mano, eu não sei subir aí, ah, achei o Lucas Vamo aqui, vamo escalar aqui, ó Não serviu pra nada, eu tinha uma escada Eu acho que não vai ter que dar a volta Você se encasar? O que é que eu desço aí? Ah, vamo nessa escada, nessa aí, negócio de baixo aqui, ó É aí que eu tava Gente, aqui, ó, gente Mano, eu não consigo sair de uma rua Aqui, ó Eu duvido de alguém hackear a ponte Não consigo Não, eu tô brincando Ô, Lucas, peraí O que aconteceu? Gente, talvez eu tenha perdido nosso caminhão Véi, ó, você não sabe o que aconteceu, véi Gente, acho que eu perdi nosso caminhão, ele tá preso Ah, não O que aconteceu? Eu tinha passado tua tela vendo eu cair, Lucas Não, você abriu a ponte e eu fiquei no meio dela Aí eu falava pro Lucas, ó, Lucas, eu vou voltar, ó, se liga Aí eu caí Aí o Lucas deu a ré em mim Deixa eu fazer uma cabeçada na ponte Oxe, peraí, você virou modelo? Deixa eu ver quem é você agora Você virou modelo? Defende a legalização de maconha? É realmente o Lucas Eita, porra Tá outro caminhão aqui Olha, eu nunca achei que ia me divertir tanto no Hot Dogs 1, véi Ah, não Fruto meu, cara Não dá pra ir moto de dois? Ah Tem uma moto ali, ó Dá pra ir moto de dois? Mas é um gay, né? Gosta de atropelar os outros, né? Não dá CNH pra esse cara, não Não dá CNH pra esse cara, não Eita, ligo O Lucas quase foi atropelando Ô, vem aqui, vem aqui, segue eu Não, não Eita, porra É, não, não Eu desisto, véi